E aí, pessoal, tudo bem? Bora falar de bola agora. Aqui no Mídia Gols, hoje, cenário diferente, Mídia Gols ao ar livre. Olha só onde eu estou dentro do gol para mostrar para você a bola balançando a rede de uma forma diferente, especial, curiosa e surpreendente. Mais uma vez, o Barcelona detonou. Campeonato espanhol, goleada por 6 a 1 diante do Celta de Vigo e aquela jogada do Messi. O pênalti para Luiz Cito Soares foi de arrepiar. E como sempre, só que você fica arrepiado com aquelas narrações espetaculares pelo mundo afora. Mas antes de ver o que eu preparei para você, se inscreva no nosso canal. É só você clicar no botãozinho vermelho aqui, que você vai se tornar membro oficial da nossa casa do futebol de arrepiar. Então está preparado, 4 narradores espanhóis com essa jogada sensacional. Claro que vai ficar para a história. Vamos começar, eu e você, você e eu. Primeiro com Alfredo Martínez, da Rádio Onda Cero. Vai na perna esquerda, Lionel, o capitã Messi, 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 Messi. No, toca em corto para Suárez, Hatri. Como? Essa é a de Koi! Que te parece? Óóóó. 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 Essa é a de Koi. Que irá pra ver o é. E isso que é? Um pelote em parê. Sim, que irá contra ele. Do Barcelona. Valha, Hatri, Hatri, Michichi, Suárez. O que você falou? O que você falou com certeza? O que você falou com certeza? O que você falou com certeza? Mas eles falaram com certeza. Vamos. Vamos a contá-lo, porque é da grandeza do futebol. No 36, Messi amaga a toca em corto, adelantada. Aparece Luiz Suárez, que não sabia a placer, e fusila a porteria de Sergio Álvarez. Sublime, genial, a MSN é total. Hat-trick do canhoneiro Suárez. Desfruta o candou. São imparáveis, são invencibles. Imagina só se esse chute do Luisito Suárez tivesse batido na trave, hein? Não ia dar o que falar. Mas como foi gol, o Luiz Fláquer narrou assim. unserer Barça, porque luce el brazalete, vai golpear pierna à esquerda, hace lá de Cruyff, se la dá a Suárez, que remata. Gol, 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 gol. Bruno, Bruno, Bruno. Pero ésto que é? Pero esto que é? Va a traer. Gol a gol. Del Barça. Hicieron lá de Cruyff con el Ajax. Amagó con el lanzamiento. Se la regaló en cortito. A Suárez que vem desde trás E Suárez anota Su hat-trick, segue ejerciendo De Pichichi, segue agrandando Su leyenda como 9 azulgrana En el penalti Que Messi, vendo que el Barça Los falla casi todos Ha decidido que havia que cambiarlo Veremos como responde la gente Ante este lançamento Que Messi decidiu convertir en asistencia Para que Suárez marque en el 36 El Barça 4 Celta 1 Não pensa que acabou não Tem agora o terceiro narrador Na tela para deixar você Mais arrepiado que os outros Será que ele consegue? O nome dele é Manolo Oliveiros, da Cadena Copi Tira Leo La da para Suárez Que forma de tirar O penalti Em lugar de tirar Se la deixa Suárez Suárez inicia la carrera Venga desde atrás Y la mete Suárez Gol Como inventan No, no, no Está inventado Lo hizo Cruyff en el Ajax Ya, 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 ya Pero como Se reinventan En cada partido En cada historia Y se ayuda Y ahora que hago Mira lo que hace Leo Para Luis Suárez Barça, Luis Suárez Minguella Para la clasificación De la Pichichi Una imagen que da la vuelta al mundo No es un penalti nuevo Pero es un penalti que se ve Una vez A la década Los últimos que le hicieron Fueron Enri y Pires En el Arsenal Pero yo creo que es eso Uno por década Y lo inventó Cruyff en el Feyeno Johan Cruyff en Holanda O cuarto narrador É Catalão Barcelona, claro Você sabe Fica na Catalunha E nós separamos Direto da Catalunha Rádio Joaquim Maria Puyal Olha só Muita gente Agora relembrando A jogada Do Johan Cruyff O holandês Ídolo Também Do Barcelona Mas na época Em 1982 Ele vestia A camisa Do Ajax O jogo Foi contra O Elmond Sport E o Cruyff Fez a tabelinha Com o Olsen Mas nem sempre Uma jogada assim Foi feliz Para os autores Em 2005 Pelo Arsenal Da Inglaterra Os franceses Henri e Pires Se deram mal E aí Garotinho Garotinha Gostou de ver A bola Balançando a rede Então deixe Seu like Aqui embaixo O joinha Que vai nos ajudar Bastante Na divulgação Desse vídeo E qual narrador Espanhol Te deixou Mais arrepiado Deixe sua opinião Aqui nos comentários Eu convido Mais uma vez Você que ainda Não é inscrito No nosso canal Para se inscrever Para nos seguir Nas nossas redes sociais É tudo Mídia Goals Tem Twitter Tem Facebook Tem Instagram Estou te esperando Lá para a gente Interagir muito mais E por hoje é só Pessoal Mas volte sempre Aqui a nossa Casa do Futebol De arrepiar O Mídia Goals E não é que arrepia Mesmo? Tchau Tchau